Na tarde do dia 18, os vereadores aprovaram em segunda votação três projetos de lei que dão nome a uma área de lazer, a um pamu e a uma estratégia saúde da família. De autoria do vereador Adalto da Farmácia, o primeiro projeto denomina Giuliana Goeldi, jornalista, a área de lazer, localizada no bairro Portal da Mantiqueira. Giuliana trabalhou como fotógrafa, assessora parlamentar na Câmara Municipal e monitora de ofícios em fotografia na Prefeitura. O segundo de autoria do prefeito dá o nome de Cacilda Pinto da Silva, Vó Cacilda, ao pamu ESF do Largo da Inconfidência, localizado no loteamento Vila São José. Cacilda participou intensamente de serviços sociais, principalmente no cuidado com os idosos, carinhosamente chamada de Vó Cacilda. Ela acumulou as funções de Vicentina, voluntária em trabalhos sociais e comunitários, palestrante e trovadora. Por fim, o terceiro projeto, também do prefeito municipal, dá o nome doutor Mário Luiz Paulucci, a estratégia saúde da família, localizada na rua Maria da Paixão, Silveira Peixoto, no bairro Piracangaguá. Doutor Mário foi cirurgião da Cruzada Brasileira contra a tuberculose e do sanatório da Força Pública. Desenvolveu serviços de alta especialização na cirurgia cardíaca, o que possibilitou ao Hospital Santa Isabel, o atual regional, ser o primeiro no Brasil a realizar ligadura mamária interna. Os projetos seguem para a sanção do Executivo.